Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E gente, desculpa o cenário, tive que improvisar aqui pra testar as roupinhas da China, da loja Shen Então gente, eu fiz uma improvisada aqui, então vou aparecer mais longe pra vocês verem minha cara E depois quando eu for mostrar a roupa, eu venho mais de pertinho, tá bom? Então, gente, eu comprei muitas coisinhas lá na Shen, Shen, do jeito que vocês queiram falar Vou deixar o link aqui da loja, gente, e assim, já acho que minha quarta ou quinta compra que eu faço E eu não fui taxada, e outra coisa, essa minha última compra, vocês não vão acreditar Eu moro aqui em São Paulo, capital, demorou 15 dias, gente, 15 dias pra chegar Vocês acreditam nisso? Foi muito, muito rápido, assim, eu fiquei impactada Porque costumava demorar 20, 25 dias, e essa foi 15 dias, tá? Gente, eu tô com uma calça velha aqui, tá? Por baixo, então vocês não liguem, tá? Porque a maioria aqui é só blusa que eu comprei, tá? Então vocês vão ver, só daqui arriba tá, pra cima, tá bom? Bom, eu vou começar primeiro Gente, eu vou deixar os preços na tela, mas eu já vou dar um ressalva pra vocês Lá na loja da Shen, às vezes tem promoção relâmpago do dia Então tem produtos aqui que eu comprei em oferta relâmpago Então foi aquela oferta de 24 horas Então provavelmente não vai estar mais esses preços, tá bom? Mas eu vou deixar mesmo assim, que eu sei que vocês gostam, tá bom? E vou deixar aqui bonitinho também os links e todas essas comprinhas, tá? Todos os itens aqui, tá bom? Só que assim, como faz pouco tempo, então pode ser que ainda tenham as peças, enfim Então eu vou começar primeiro Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês, cadê? Todas as peças, gente, todas as peças Uma que eu derrubei aqui, vem todas nessa sacolinha aqui, ó Escrita Shen Aí vem o tamanho Todas as blusas que eu peguei são M, tá? Todas são M, tá bom? Então vem todas individuais nesse saquinho, ó E eu recebi assim, ó Vem um pacotão, tá bom? E bastante coisa Então já deixei aqui Eu vou começar primeiro com essa blusinha Olha só Ela é um paninho Ele até é amassado, tá, gente? Eu não sei se passa esse paninho Não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Ai, gente, pareceu a teta aqui A teta não, eu sou tia Nossa, eu tia branco, velho Peguei um, tomara que caia A manguinha aqui, ó Ela é toda transparente Toda desenhada, tá? É tudo em relevo, essas florzinhas Não pinica, tá, gente? E aqui, ó Ela fica assim, ó Sabe? Abertinha, ó Não sei que tipo de material é essa Mas esse material Mas eu amei, gente Amei demais Demais, ó Atrás é assim, ó Ela é cropped, tá, gente? Ela é curtinha, ó Meu umbigo tá aqui, ó Olha onde ela tá batendo Tá vendo, ó? Não tá combinando nada essa calça, tá, gente? É que essa calça Eu gosto de gravar vídeo com ela Porque ela é confortável Ela é macia Então eu gosto Tá, então Essa aqui é a primeira peça Já deixei notas aqui das peças, gente Eu, ao meu ver, assim Eu gostei bastante Eu dou nota Nota 10 pra essa blusa Muito legal Tomara que caia, tá? Então é legal você usar um sutiã mesmo Sem alça Bom, a próxima blusinha, gente É muito fofinha Muito fofinha Bem romântica Bem furfruzinha Olha só Que coisa mais linda Ela também é tomara que caia Ela é assim É um paninho muito macio Não sei que pano que é esse, gente Deixa eu achar pra vocês Eu não entendo nada, tá? Então vamos ver aqui Do que que ela é De 95% poliéster E 5% spandex Então era assim Vou lá provar pra vocês Tá bom? Vou lá vestir Bom, olha como ela ficou Ela já é mais compridinha Tá vendo? Como vocês podem ver, ó Ela já cobre a pança E ela é muito delicadinha, gente Muito delicadinha Muito romântica Olha só a coisa mais linda Ela é... Tem uns elastiquinhos aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo? Uns elastiquinhos, ó Deixa ela toda franzidinha E aqui também, tá vendo? Um elástico que segura Tá bom? Olha só que coisa mais linda Ela é muito linda, gente Lógico que essa maquiagem carregada Não combinou, né? Teria que ser um batonzinho nudezinho Um olhinho mais clean, né? Mas olha que coisa mais fofinha Ela é muito fresquinha, gente Muito fresquinha Eu pra essa blusa dou nota 10 Eu amei Deixa eu ver minha gata Minha gata tá aqui, né, Lina? Ó Muito linda, muito linda Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente A blusinha Aquela lá que eu vesti no começo Ela é 50% rayon E 50% poliéster Tá? E ela também tem um elastiquinho Que segura embaixo E também tem um elastiquinho Que segura em cima Tá bom? Essa aqui eu dou 10 também O que vocês acharam, gente? Eu gostei Muito diferente, né? Eu amo comprar as roupas lá Porque é só blusinha diferente Que você não encontra aqui no Brasil Tá? Vamos ver outra peça aqui Eu peguei, gente Esse triozinho aqui de top Vem três tops É tipo, gente Eu não sei vocês Mas eu tô Eu tô me incomodada De usar sutiã, sabe? Então eu tô Eu tô preferindo mais Topzinhos assim Então ele vem em três cores Esse daqui também é M Ou é tamanho único? Ah, esse daqui eu peguei P Tá, gente? Esse aqui é S Esse aqui é P Tá? Então vem o branquinho Ó Vem o bege E vem o pretinho Ó que bonitinho E, gente Ele é um paninho Tipo caneladinho Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem Aqui tem uma rendinha Ó E essas cordinhas Ela é de elástico Tá? Ela estica E atrás Ela é assim, ó Toda transpassadinha Ó Tá vendo? Olha que bonitinha E um paninho Deixa eu ver se fala Outro pano aqui 90% poliamida E 10% spandex Se dá pra vocês verem Foca Gente, como são iguais Então eu só vou provar uma cor Tá bom? Então eu vou provar o preto aqui Pra trazer pra vocês Vou morrer de vergonha Mas o que eu não faço Por vocês, né? Vou lá testar Tá bom, meus amores? Vou lá provar Bom, meus amores Não reparem nas minhas banhas Tá? Então é assim Olha, fica tipo Uma camisetinha Pra você usar por baixo De outras roupas, né? Tá vendo? Aqui tem a rendinha, ó Olha que bacana E atrás, gente Ah, eu acho que eu não depilei O sovaco Então, ó Tá vendo? É que aqui virou, tá? Mas é só você ajeitar aqui Tá vendo? E é bem confortável Tá vendo? Vem três tirinhas Se dá pra vocês verem Vem virar assim de costa Pra vocês verem Eu gostei bastante, gente Tá bem confortável Vem bojo, tá? Deixa eu ver se o bojo deles É removível É removível, tá, gente? Se vocês quiserem tirar, ó Dá pra tirar sim o bojo, ó Tá bom? Eu, pra esses tops Eu dou nota 10 Eu amei, amei, amei Amei muito mesmo Tá, vamos Eu acho que tem mais um top, gente Hoje eu já vou provar os tops Esse daqui eu já tinha comprado Um preto No meu Um dos meus últimos vídeos Da comprinha, tá? E eu peguei o branco Esse aqui diferente dele, ó Ele vem uma renda Tá vendo? Esse aqui não tem renda E ele fica mais comprido Aliás, eu tava querendo usar Por baixo de uma blusa E como a blusa era muito comprida Muito curta Parecia Esse Essa Ai, como fala o nome Essa rendinha, tá? Ele já é mais maciozinho Ele também é caneladinho, ó E diferente De trás, né? Que esse daqui tem uns três viradinhos Aqui tem Os três coisinhos aqui, ó Esse daqui não, ó Ele é assim atrás, ó Esse é tamanho único, tá bom? Olha que bonitinho, gente Coisa mais linda, né? Amei, amei Vou lá provar Já mostro aqui pra vocês Olha só Esse daqui já fica mais compridinho Tá vendo? Com a rendinha E atrás é diferente do outro Que o outro É... Aqui, né? Que o outro não tem a parte Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele não tem a parte de trás, né? De pano Só tem as cordinhas, ó Esse aqui também é estende, tá? Ó Esse aqui é diferente Aqui é paninho Tá vendo? É o restante do top Esse daqui já não tem Eu já... Bom, eu como comprei de novo Eu consegui ver que eu gostei, né? Nota 10 pra esse top Já deixa as notas aí, tá, gente? Pra eu saber Ah, deixa eu mostrar aqui também pra vocês O brinco que eu comprei também Da Delá Esse daqui, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ele vem uma almofadinha aqui, ó E o pininho E ele é assim, ó Todo de pedrinha, ó Enfoga a câmera Olha que coisa mais linda Muito lindo Muito lindo, ó E eu tô adorando Eu tava gravando com ele Aproveitei pra ficar gravando Deixa eu pôr aqui Que esse aqui Ah, ele é bem... Só que assim Ele é bem pesado, tá? Ele é bem pesado Eu como minha orelha já tá abrindo Eu vou usar ele mais pra gravar vídeo, tá? Pro dia a dia Eu já acho ele muito, muito pesado Ele é bem... Mas é a coisa mais linda, ó Olha a coisa mais linda Só que ele é bem pesado, tá? Ele é bem pesado Então se você já tá que nem a minha orelha já rasgando Eu aconselho a usar assim Só pra tirar uma foto, né? Mas é a coisa mais linda Olha Tô encantada Bom, agora vamos pra essa blusinha aqui, gente Que eu amei demais, demais, demais Essa aqui eu acho que foi na promoção Relâmpago Tudo M, tá? Ó Ela é de caneladinha Ela é crópede Vamos ver qual que é o material dela Gente, eu acho que nenhuma roupa aqui Eu vou dar menos de 10 Porque eu amei todas, tá? É 95% cotton E 5% spandex Tá? Como eu já tô de top Eu vou botar assim aqui por cima já Pra vocês verem Olha que linda, gente Olha Coisa mais fofa Olha que linda Ela é aquele crópede Mas ela não fica Por exemplo, se você usar uma calça alta, ó De cintura alta, ó Já Já tá tranquilo, ó Já tá lindo, já, ó Já ficou show de bola Tá vendo? Então, ó Ela vem em três florzinhas aqui, ó Caneladinha, ó Aqui ela tem uns passadinhos, ó Bem bonito Eu, particularmente, eu amei Vocês gostam? E tem várias cores Eu tô vendo Você entra de novo Essa promoção relâmpago, né? Mas pelo jeito Eu amei Nota 10 pra essa blusa Essa aqui também A gente tava na promoção relâmpago Ela também é essa caneladinha Só que ela é bem molinha, tá, gente? Ela é bem molinha, ó E ela também tem esse franzidinho Não sei como chama isso aqui Igual essa manguinha aqui Igual aqui embaixo, tá vendo? Tanto na golinha aqui, ó Quanto no punho, né? E aqui embaixo Tá? Olha só que bonitinha Ah, já tô de top, né, gente? Já tá em casa Então eu não vou parar no vídeo Então vamos pôr essa aqui Só esse brinco aqui que tá ruim Porque ela é grande Acho que vai entalar aqui Vamos lá Ó, só que ela é transparente, ó Tô de sutiã Ah, ela tá transparente Tô de top branco, ó Então tem que ser uma cor da pele Ou um azul Ela é meio transparentezinha Ó Ela também é crópede Só que ela fica larguinha, ó, gente Parece que ficou meio, sabe? Tá meio larguinha Ah, não sei se eu dou 10 pra essa aqui Eu tinha gostado, mas Mostrando agora com vocês aqui Vendo com vocês Não sei se eu gostei, não Tá? Ó, ela é bem transparente Fininha E ela já tá larguinha assim, sabe? Parece camiseta que você já usou Já desgastou de lavar Sei lá Acho que eu vou dar um 7 pra ela Não vou dar Mas é bem quentinha, tá? Eu vou dar um 7 Não vou dar Agora, por último, gente Vocês vão pirar Vocês vão pirar nessa blusa Essa blusa é a coisa mais linda, meus amores Mais linda Vocês não têm noção Eu tô abrindo e fechando Olha só essa blusa aqui Olha isso aqui Ela é preta Cheia de... Como chama isso aqui, gente? De pérola Olha, pérolas grandes Pérolas pequenas A manga dela é bufante, ó Ela é de golinha aqui, ó E atrás Ela tem os botãozinhos aqui, ó Pra você fechar Pretinho, ó E a coisa mais linda E ela é bem quentinha, tá? Ela, esse material, gente É um pano meio em relevo, ó Não sei se dá pra vocês verem, ó Pano meio em relevo Deixa eu ver o material dela O que fala aqui Essa blusa aqui Eu me encantei É 95 poliéster E 5% de spandex Gente, vocês vão ver Como fica linda Essa blusa no corpo Vocês não vão acreditar na beleza Na beleza que é isso aqui, gente Aguarda, aguarda aí Cenas do próximo capítulo Vamos lá Trocar aqui Pra vocês verem Linda, 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 linda Gente Essa aqui eu dou nota mil Porque não dá pra dar mais Daqui 10 Daqui 10 Daqui dá mil Muito linda, muito linda Só que ela é bem quentinha, tá, gente? Então Fica melhor Pra vocês usarem no inverno, tá? Ó Coisa mais linda Olha isso aqui Tá, não vou fechar aqui Que eu não sei se eu consigo fechar Deixa eu tentar fechar aqui, ó Ainda o vídeo já tá longo, né, gente? Senão vocês vão me matar Tá, e você fechando, ó Fica fechadinho assim, ó Olha que coisa mais linda Tá vendo? A manga é bem bufante Ela é compridinha, ó Ela passa, ó Tá vendo? Ela é bem compridinha, ó Gente, eu tô encantada Com essa blusa Olha que coisa mais linda Olha isso aqui Essa manga bufante Essa manga Arrasana, hein? Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Que coisa mais linda Nossa, eu tô encantada Com essa blusa, ó As pedrinhas A manga bufante Ó Bem bufantezinha Ai, que coisa linda, gente Linda Tô encantada Com o brinco Como combinou, gente Ficou bem Bem chique, né? Olha isso Tá de golinha Assim Eu não gosto muito De blusa de golinha Mas essa aqui Eu não pude Ficar de fora E aqui atrás Olha, é toda lisinha E eu tô apaixonada Então é isso, meus amores Foram essas As minhas comprinhas Lá na Shein Na Shein Como vocês querem falar Lá eles aceitam Boleto bancário E cartão de crédito Eu sempre compro No boleto bancário Você pode baixar O aplicativo Já baixa ele em português Saiu os valores em português Em real Tudo em português Super fácil de manusear É um aplicativo muito fácil Você compra muito facilmente Você não tem problema nenhum Em comprar lá Que é bem facinho Tá bom? Então eu espero que vocês Tenham gostado bastante Das minhas comprinhas da Shein E já comentem Vocês já compraram Nessa loja Shein Vocês gostaram Enfim, como chegou Foram taxados Comentem tudo Vamos fofocar Eu vou foco daqui E vocês fofocam daí Tá bom? Então um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo